Tipo, uma variedade de uns 30 servidores e o jogo deve ficar automaticamente te trocando sempre um à frente. Ah, mano, olha onde a gente nasceu de novo, velho. Podia me spawnar mais perto, pelo menos, né? Pior que agora, acabou de amanhecer, 8 horas da manhã é a hora que a galera mais gosta de entrar, né? Porque tem tempo de sobra, loot renovado. A melhor hora pra você entrar no servidor é quando é 8 horas da manhã aqui no jogo, né? Faz run de faca. Bicho, hoje não é a intenção, tá ligado? A run de faca é mais quando você tá querendo lucrar e tal. Hoje a gente tá muito na meta de... Oh, meu Deus. Vai dar ele por enquanto. Hoje a nossa meta é muito de fazer a missão do bagulho. Então, por isso que a gente não vai fazer run de faca. Eu preciso da arma, por quê? Porque o primeiro item... A primeira chave que eu preciso pode cair de skeve. E se eu trombar um skeve na faca, vai ser mais embaçado, né? Então por isso que a gente vai fazer as runzinhas armadas a princípio. Começar a jogar um pouco mais atento também, porque nessa de ruxar pra lá eu tô passando desatento no jogo. Inclusive, um negócio que vale eu lutear também... É sempre meio arriscado, mas talvez valha a pena. Eu tenho a chave do posto. E aqui tem o cofre aberto. Tá, não tem nada nesse cofre, né, mano? A primeira vez que eu achei essa chave, que eu entrei aqui, eu falei... Caralho, que foda, não sei o quê, mano. Parece uma merda. Tem um DVD. Vou jogar o aí pra cá, vai. Como não tem espaço pro DVD? Tem aqui, ó. Beleza, aí foda. Aí eu vou me foder o que sei. O pau tá comendo forte aqui, mano. E aí E aí E aí E aí E aí Mano Eu vi um player na rua, por isso que eu saí Ele tava bem armado, então a gente vai evitar Essa treta aqui se a gente conseguir Eu vi um player Tô ouvindo barulho É muito barulho de tiro, mas não faço ideia De onde que tá vindo, mano É muito barulho de tiro Beleza, pra passar tá tranquilo É muito barulho de tiro É muito barulho de tiro É muito barulho de tiro Beleza É amigos, vou falar pra vocês que não deu bom não A trocação aí foi uma merda A trocação aí foi uma merda A partir de vale a pena conversar de jogo agora, tá por quanto? Mano, então Vale porque o jogo é muito bom É muito viciante Mas eu ficaria ligeiro só porque o servidor ainda não tá vindo, tá ligado? Então, tipo Eu sei que vai vir Então É aquilo A sua internet A minha internet É bem Bem, bem Bem tipo absurda assim, tá ligado? E mesmo assim eu sofro com lag Então Tem que levar várias coisas em consideração, tá ligado? Porque não é um jogo barato Mas vale a pena Vale pra cacete, né? Vale pra cacete O jogo é muito bom Então se tiver máquina e internet pra rodar ele Você vai se divertir muito Eu particularmente estou viciadaço Só que como saiu essa promoção recentemente aí Eu não sei se eu recomendaria você esperar sair uma promoção, sabe? Porque a promoção, mano, deu pra dar uma economizada monstra Querendo ou não, 30% de desconto no jogo foi Uma bela salvada, viu? Eu podia ruxar a saída, mas eu vou arriscar, mano Porque não faz sentido eu sair Eu não peguei nada pra sair Meu amigo Nossa, eu não busquei a bolsa até agora Sério? Mano Deixa a treta estourar, velho Minha prioridade aqui é achar meu item Ai, que coisa, amiguinho Que coisa Não vou achar mais uma vez a chave, será? Vamos lá do outro lado, né? Não custa... Eu não vou sair Dane-se Eu acho uma escopeta, tá ligado? Morrer, morri Só preciso aproveitar ao máximo o meu analgésico De resto, tá tranques Porta aberta Beleza Esse é o objetivo Deve ser esse o cofre do Bitcoin Vamos ver se a gente acha algum Nada É, o pessoal entra ruxa esse cofre aqui Pelo jeito, né? É, o pessoal entra ruxa Vou sair daqui logo Ah, não Sentiu a perna na reta final, velho Deu bom, porra Deu bom, deu bom Reta final, velho Beleza É agora, velho Agora a gente precisa ir na fábrica E entregar o documento É só isso, né? Entrar na fábrica e entregar o documento Boa clã GG Um HD Um HD, não foi? Não, peguei a TT Eu mantive salvo Vamos manter ela aqui Com o pente cheio Beleza Temos munição Temos granada Temos cura Cura eu vou trocar esse car Que até que é bom Eu vou trocar por um saleua Que é melhor Temos bandagem Eu preciso de penkiller Eu preciso de analgésico Beleza Eu posso ir mais full lutinho Nessa aqui Capacetinho Show Eu quero fazer essa Como a gente sabe O lugar que a gente tem A gente vai fazer essa de saiga Eu preciso de um colete bacana também Mano Eu vou mandar meu colete mais pesado Velho A gente precisa sobreviver A uma missão agora Nada fácil, irmão Nada fácil Quer dizer, a gente não precisa sobreviver A essa missão A gente precisa chegar até o lugar E plantar, certo? Então vamos apelar, velho Vamos lá Na compra Prepper Você que eu quero agora? É Você tem Você troca por Zeebo É por isso que eu preciso dessa porra, né? Mas não Mas o Skyr vende o cartucho da saiga É A gente precisa de uns Quatro cartuchos dela Então vamos levar uns quatro cartuchos Deixa eu já abastecer esses cartuchos aqui Tira esse colete Eu uso ele depois Na próxima RAM Beleza, tudo cheio Vamos pegar um rig decente Estamos indo Um Fire, irmão Vamos aí AVS Beleza Ahm Nham, 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 nham Tá, eu preciso de um aí Um na mão Aquele kitzinho de cura rápido Ele pode segurar as pontas em qualquer emergência Eu já deixei ele no quatro aqui Ah, eu acho que é isso, mano Eu tô levando só os cartuchão mesmo Na mão A gente vai levar bolado Eu tô com essa tea bag Pode ser ela Inventário, eu não preciso de muito espaço, não Beleza É isso que a gente precisa, né? Vai com um capacete mais pro Tô pensando nisso também Mas eu tô com medo de ficar muito pesado O meu melhor capacete é esse aqui, ó Peguei ele numa RAM Mas ele é bem pesado, velho Mas acho que eu vou com ele Vou com... Mano, é isso, velho Não quero morrer dessa aqui, não Caguei Vamos apelar mesmo Deixa eu levar umas granadinhas também Um slot rápido aqui No cinco Duas granadinhas Por meio das dúvidas Vou levar dez balinhas de escopeta na mala mesmo É isso, mano É o que a gente precisa Vambora Tamo try hard, ó Deixa eu confirmar o lugar que eu preciso levar também Tá, eu não sei qual que é esse pico, mano Eu vou ter que pegar um mapa da fábrica aqui Pra ter certeza do lugar que a gente vai Certo? Tô arriscando um equipamento caríssimo pra conseguir concluir essa missão, queridos Não estou dando meias palavras aqui Deixa eu dar uma olhadinha aqui Ele fica ali, naquela bolinha ali Perto daquela saída Agora que saída é aquela? Aquela ali é o gate 3 É perto do gate 3, tá? Que a gente vai ter que levar Então a gente vai meio que na direção da saída Do portão 3 Pode assegurar tudo, pelo amor de Deus Porque eu não quero perder esses itens que eu tô levando aqui Eu vou perder, né? Se eu morrer eu vou perder Mas vamos tentar mesmo assim Beleza Uh, torçam por mim, queridos Então, beleza Primeiro é achar o portão 3, tá? Nosso primeiro objetivo Beleza Conheço, conheço o mapa aqui Dá pra jogar tranks Tô até nervoso, mano Tá levando cura, tô Tamo indo o Hulk, velho A minha visão, como fica? Tá, outra coisa que eu preciso Eu vou levar o Salela No slot Nesse slot Vou levar a granada no 6 Mano, eu tô jogando Com a minha alma aqui, velho De verdade A gente tá lento pra cacete Então a gente tem que ir na moralzinha Melhor jeito de chegar na saída 3 É por aqui Deixa ele correr Não vou atirar naquele carinha de machado Vocês viram? Era um carinha de machadinho Eu não vou atirar naquele maluco Fazer um barulho do cacete Chamar atenção pra mim E não... Não ganhar nada com isso Portão 3 A gente precisa levar naquela salinha ali Se não me engano Naquele segundo andar ali Eu preciso ficar 30 segundos aqui 30 segundos parado 15 segundos, vamos Vamos, clã 9 segundos Vamos, clã 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 Não aqui não, amigão Ah, boa, clã Porra Ruxadaço, ruxadaço Apelamos, 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 mas deu bom Caraca, velho Que trampo fazer essa missão E tipo, é fácil, né? Quando você vê no final das contas Porra, que fácil Cacete Tirar esse kit OP aqui do caralho Deu bom, clã Porra, mandamos benzão Moleque, louco Vambora Vamos lá pegar Vamos concluir a missão A gente tem que ir lá falar com o Prepor É, Preporzera Vambora, meu parceiro Plantamos Plantamos Show